Olá pessoal, aqui é Leo Denisse Camargo e hoje eu vim te ensinar um pouquinho a mais sobre pizzas. Hoje vamos fazer uma massa clássica italiana de método direto, com 62% de hidratação, com 36 horas de maturação e 8 horas de fermentação. Vamos também entender um pouquinho a mais dos ingredientes que compõem essa massa. Bora conferir? Para uma pizza clássica italiana, vamos utilizar simplesmente trigo, água, sal, fermento e gordura. Nós vamos falar bem desses elementos individualmente. A começar, eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo forte. É possível fazer pizza com qualquer farinha, basta adaptar a farinha que você estiver usando, a técnica correta para ela. Nós vamos falar muito disso no decorrer dessa aula e entender os diferentes processos. Então não pule, porque essa é uma parte fundamental para o entendimento de uma boa pizza. Nós vamos utilizar também água. Essa quantidade de água vai depender diretamente da força da sua farinha de trigo. Ou seja, quanto mais forte ela for, mais capacidade de absorção de hidratação ela tem. E também vamos falar disso especificamente na hora da hidratação dessa massa. Eu separei aqui para utilizarmos 700 ml. Tá? Vamos ver o quanto nós vamos conseguir colocar e as diferenças para essa farinha. Vamos utilizar também 30 gramas de sal. 3% do total da nossa farinha de trigo. Para uma pizza clássica italiana, usamos de 2 a 3% de sal. O sal não é responsável somente por salgar a massa. Ele tem outras funções que vamos descrever também nessa aula. 3 gramas de fermento biológico fresco. Pessoal, eu estou utilizando apenas 0,3% de fermento diante da minha quantidade total de farinha de trigo. Se eu for utilizar o fermento seco, vai ser menos ainda. Vai ser apenas 1 grama de fermento para 1 kg de farinha de trigo. Isso por uma fermentação aí de mais ou menos 8 horas. Nós vamos falar um pouco mais também a respeito. E para finalizar os ingredientes, 30 gramas de azeite de oliva extra virgem. Também 3% do total da minha farinha de trigo. Na massa clássica italiana, nós usamos uma gordura. Que ela tem algumas funções dentro da massa. Já na pizza tradicional napolitana, não é utilizado a gordura. Eu estou utilizando o azeite porque ele agrega mais aroma e sabor na minha massa. Se você quiser utilizar o óleo, o óleo vai dar mais crocância na massa. Então, dependendo a textura e o resultado final que você busca, você pode brincar com os diferentes tipos de gordura. Ou até mesmo não colocar se for a sua preferência. A gordura, ela tem duas funções principais. Primeiramente, quando trabalhamos com delivery, ela vai dar uma maior maciez à massa depois de um tempo. Mas em contrapartida, a reação causada pela gordura com a temperatura alta do forno, nós ganhamos uma crosta, uma crocância maior, com um centro mais macio. Então, é importante dependendo da textura que você busca. Visto os ingredientes, vamos começar a nossa massa. Os italianos costumam falar a quantidade do sal, gordura, trigo, perante a quantidade total de água. Eu converti aqui, para ficar mais simples de entender. Eu sempre prefiro calcular pela quantidade total de farinha de trigo utilizada. Eu posso começar essa massa, ou pelo trigo, ou pela água. As duas formas estão corretas e são italianas. Vai depender do produto final que eu quero. Quando se trata de uma massa clássica, começamos pela farinha de trigo. Já a napolitana, por exemplo, começaremos pela água. Mas as duas formas estão corretas. Então, eu vou começar aqui com a minha farinha de trigo. Nós temos três técnicas para o preparo da massa. Método direto, método semi-indireto ou método indireto. Nessa primeira aula, vamos fazer a massa do método direto, que é o mais simples. Ou seja, toda a massa é feita em um único processo. Então, vamos aprofundar a cada aula um pouco mais. Essa aula, eu vou fazer à mão, porque o objetivo aqui é fazermos uma pizza em casa. Mas vou falar também como fazer de forma profissional. Já no mês que vem, vamos fazer na masseira de forma mais produtiva. Se você for preparar a sua massa de método direto na masseira, você vai colocar toda a farinha de trigo na masseira, como eu coloquei aqui na tigela. E vai ligar a masseira na velocidade baixa. Vai deixar ela oxigenar um pouco. E vai adicionar o fermento em seguida. E depois, começar a colocar a água aos poucos. Da mesma forma, eu vou fazer aqui na mão. Vou adicionar o fermento fresco, que é a nossa levedura. Vou misturar ela aqui na nossa farinha de trigo. E vou colocar a água aos poucos. Esse processo de ir colocando aos poucos, é importante para uma massa bem estruturada. E na masseira vai ser o mesmo processo. E colocando aos poucos, até conseguirmos hidratar bem essa massa. Primeira grande dica para uma massa. A qualidade da água que você está utilizando. Parece ser bobeira, mas causa um grande impacto na massa. A água perfeita para uma massa de pizza, seria de meia dureza e com pH entre 6 e 7. O que é muito complicado da gente fazer de forma doméstica. Embora a gente consiga esses dados com os órgãos responsáveis pelo tratamento de água. Então, uma dica, se você não está conseguindo fazer um bom resultado, seguindo o passo a passo completo. Tenta fazer com a água mineral, para ver se o problema está na água da sua região. Nas outras aulas, vamos entender um pouco mais a fundo como resolver esse problema da água. E a outra dica fundamental é, quando a minha massa estiver pronta, eu preciso que ela esteja no máximo entre 25 graus. Eu gosto de tirar ela com 23 a 24 graus no máximo. E para conseguirmos esse resultado de maneira doméstica, eu indico você utilizar a água muito gelada. Deixe ela praticamente no congelador, para ela ficar o mais gelada possível. E você vai conseguir terminar essa massa na temperatura mais fresca possível. Se você estiver em uma região muito quente, eu sugiro, inclusive, você refrigerar a sua farinha de trigo. Com a farinha de trigo em uma temperatura um pouco mais baixa, também vamos conseguir manter melhor essa temperatura. Existe uma fórmula para calcularmos a temperatura ideal dessa água. Mas é um assunto mais complexo. Então, de forma geral, utilize o mais gelado que você conseguir, para ter um melhor resultado. Eu vou despejar essa massa aqui na bancada, para facilitar esse processo. E vou continuar incorporando água aos poucos. Pessoal, até a mesma farinha, quando se trata das nossas farinhas brasileiras, vai incorporar, ora uma quantidade de água, e ora outra. Por que que acontece isso? Agora vamos falar um pouquinho da farinha. A farinha brasileira, ela não é corrigida. Do jeito que ela chega no moinho, ela vai ser processada, refinada e encaminhada para a gente. Então, nós não temos uma precisão da umidade, da força, da elasticidade, da extensibilidade dessa massa. Que são fatores muito importantes para o resultado final de uma pizza. Quando falamos de farinhas italianas, elas passam por um outro rigor de processo. Quando ela chega ao moinho, ela é corrigida especificamente para a sua finalidade. Então, quando falamos da farinha italiana, conseguimos comprar a farinha adequada para cada situação e tipo de preparação. Daí vocês vão me falar que uma farinha italiana é muito caro. Pessoal, hoje, em muitos sites aí da internet, você consegue comprar com 15 reais um quilo de farinha de trigo. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E vamos fazer aí 6 belas pizzas com esse quilo de farinha de trigo. Muitas vezes a gente paga 50 reais em um delivery para comer uma pizza em casa com a família. Então, temos que rever o conceito do que estamos consumindo. Estou falando que não dá para ser feito com a farinha brasileira de forma alguma. Dá para fazer e vocês vão entender já já a diferença no processo. Porém, com a farinha italiana, esse processo vai ser muito mais simples. Porque ela já vem totalmente adequada para essa finalidade. Uma farinha apropriada para a pizza, ela tem que ter um equilíbrio entre a glutenina e a gliadina. Que são as proteínas da farinha de trigo que são responsáveis pela elasticidade e pela extensibilidade. O balanceamento correto dessas proteínas, em contato com a água, produzem o glúten. E esse glúten forma uma rede resistente que retém os gases dessa fermentação. E nos permite desenvolver um produto perfeito no final. Quanto mais longa for a fermentação e a maturação do seu produto, a farinha mais forte deve ser usada. Olha, aqui a nossa massa já formou, mas pode ver que ela ainda está firme. Eu ainda consigo incorporar mais umidade nessa massa. Vai parecer que não dá certo. Olha, eu vou colocar mais água, ela vai ficar melada, mas a massa vai absorver. E eu vou colocando água aos poucos, o máximo que eu conseguir. Olha como ela está bem hidratada. Quanto mais eu vou trabalhando, mais ela vai absorvendo e se unindo novamente. Como eu estou utilizando uma farinha forte, eu ainda consigo colocar mais hidratação. Até uns 65% de hidratação, eu consigo colocar aqui a mão. Pode observar que ela está bem elástica. Que ela já não está sujando a bancada. Eu coloquei aqui 650 gramas de água. 650 ml. Ou seja, 65% de hidratação. E agora com a minha massa já formada, é que vai entrar o sal nessa preparação. Na massa tradicional italiana, essa é a ordem dos ingredientes. E isso é muito importante. Se você estiver fazendo a massa na macera, você vai ver mais nitidamente o quanto o sal modifica a massa. Olha como ela relaxa. Ela fica muito mais elástica. E agora é trabalhar essa massa para absorver todo esse sal. E só então vamos adicionar a gordura. Eu consigo sentir aqui que minha massa já incorporou todo esse sal. Então vou começar a acrescentar a gordura. Também aos poucos. E vou trabalhar essa massa até absorver toda a gordura. Aqui eu já consegui absorver toda a gordura. Olha como ela está bem hidratada. Com a espátula aqui, facilita eu desgrudar essa massa da bancada. Vou lavar as mãos para facilitar o processo e darmos sequência. Com as mãos lavadas, eu vou untar um pouquinho. Tanto a minha mão, quanto a bancada onde eu vou colocar essa massa. E eu vou estruturar essa massa. Vou bolear ela. De forma mais fácil, olha. Vai jogando tudo para baixo, até formar uma massa mais homogênea. E que ela tenha mais estrutura. E aí é só dar uma ajeitadinha na bancada, rodando ela. Tem várias formas de fazer esse processo. O importante é bolear. Vamos cobrir com o plástico. E deixar essa massa descansar para podermos bolear as nossas massas. Esse processo em italiano, chamamos de puntata. Eu vou deixar essa massa descansar aqui por cerca de uma hora. Esse tempo vai variar de acordo com a farinha, como falamos lá no início. Para uma farinha brasileira, uma farinha mais fraca. Podemos deixar descansar, em torno de 20 minutos já vai ser mais do que o suficiente para poder bolear essa massa. Como eu estou utilizando uma farinha mais forte, vou deixar repousar por uma hora para podermos bolear as nossas massas. Passada uma hora, olha como a minha massa relaxou. Eu vou tirar o plástico aqui e vou cortar essa massa em 6 porções, que é o tamanho da pizza que eu quero. Se você quiser utilizar uma balança para padronizar, fica à vontade. O importante é posicionar a massa do tamanho da pizza que você pretende. Essas pizzas italianas, elas não são muito grandes, tá? Porque são consumidas individualmente. Então, elas variam aí entre 28 a 30 centímetros, vai depender do tamanho que você quer. A minha massa aqui vai render 6 porções, em média, de 270 gramas. Mas vai depender a quantidade de água que você utilizar na sua massa. Olha, essa aqui eu pesei com 280, vai variar aí entre 260 e 280 gramas. E você tem duas opções, ou pode colocar naquelas caixas de massa de pizza, tá? Que você pode colocar aí 8 ou 12 massas, dependendo do tamanho da sua caixa. Ou o mais aconselhável seria aqueles potinhos de plástico com tampa individual de 1 litro. Porque aí ela tem espaço para crescer, é fácil de armazenar, porque você pode colocar um potinho em cima do outro. E ela não vai grudar na tampinha. Importante para quem for colocar nos potinhos, é untar muito bem com azeite. Para que ela não grude no potinho. Como eu estou fazendo aqui de forma doméstica, eu vou colocar nesses potinhos redondos que eu tenho. Vou bolear e colocar uma massa em cada potinho. Olha, tem várias formas de bolear, como eu sempre mostro para vocês. Essa aqui é a forma mais fácil, olha, mais profissional. Olha só, eu pego aqui na bordinha e puxo. Como ela está bem hidratada, ela vai ganhando estrutura. Eu volto aqui para o mesmo lugar e puxo novamente. Olha como ela vai tomando forma e ficando bem lisinha. Eu vou ensinar de outra forma para quem não consegue dessa maneira. Assim já está perfeito e é só colocar no potinho. Vou mostrar de outra forma. Vou pegar um pedaço de massa. Faltou um pedacinho aqui, eu coloco de baixo para facilitar. E agora é só ir jogando tudo para baixo, olha. Vai pegando na mão e vai jogando toda a massa para baixo e você consegue ir estruturando ela. Olha que simples. Depois eu venho aqui embaixo e junto tudo. Eu consegui bolear da mesma forma. Ó, finalizo aqui na bancada e tenho uma bolinha perfeita da mesma forma. Vou colocar aqui em outro potinho. E dessa forma eu vou fazer com toda a minha massa. E agora vamos falar de um assunto importante, que é a fermentação e a maturação dessa massa. São dois processos diferentes que muitas pessoas confundem. Embora eles possam acontecer ao mesmo tempo, tá? Dependendo da temperatura que essa massa tiver. Fermentação é o processo onde a minha levedura vai se alimentar dos açúcares simples que contém na minha massa. E vai liberar álcool etílico e gás carbônico. Só que a minha massa também, ela tem açúcares complexos. Que essas minhas leveduras não conseguem se alimentar delas. Então a maturação causa esse processo. Ela faz a decomposição desse amido. Transformando esses açúcares complexos em açúcares simples. Nos dando uma massa muito mais digestível. Muito mais leve. A maturação pessoal, eu posso fazer ela de 24, 48 horas. E eu posso fazer esse processo na geladeira. Em refrigeração. Já a fermentação, eu preciso de uma temperatura mais alta. Então esse processo ocorre em temperatura ambiente. Vocês concordam comigo que eu não poderia deixar essa massa por 48 horas fora de refrigeração? Porque esse processo de fermentação vai acontecer muito rápido. E eu vou perder a minha massa. Então o que eu faço? Eu levo essa massa na geladeira e deixo ela maturar pelo tempo que eu quiser. Até uma temperatura aí de 3 a 4 graus Celsius, tá? Então eu vou cobrir aqui com plástico filme. E vou levar essa massa pra maturar na geladeira. E eu vou deixar essa massa maturar aí por 24, 48 horas. Quanto tempo a sua farinha aguentar. Quanto mais forte a sua farinha, mais tempo de maturação essa massa aguenta. No meu caso aqui hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu utilizei uma farinha de W310. Então eu vou deixar essa massa maturar por um dia e meio na geladeira. Por cerca de 36 horas. E umas 8 horinhas antes de eu usar essa massa, eu vou tirar ela da refrigeração. Pra ela fermentar. Porque a fermentação vai acontecer em temperatura ambiente. Quando a gente fala temperatura ambiente, essa temperatura acontece aí entre 18 a 20 graus aí no máximo. Se a tua cidade for muito quente, esse processo pode acontecer em 4 horas. E você pode aumentar esse tempo de fermentação, ou diminuir esse tempo de fermentação, de acordo com a quantidade de fermento que você coloca. Já a maturação não. A maturação eu preciso de pelo menos 24 horas pra esse processo acontecer em uma farinha mais forte. Se você estiver utilizando uma farinha brasileira, ela não aguenta esse processo muito longo. Então o ideal é você fazer a massa hoje de manhã pra consumir ela hoje à noite. Tá? Então o ideal vai ser fazer ela hoje de manhã pra consumir hoje à noite. Você pode deixar aí umas 4 horas em geladeira e depois 8 horas fermentando. Ou muitas pizzarias fazem aí 1 hora da tarde pra utilizar ali 8 horas da noite. Vai depender aí da estratégia e dinâmica do consumo das suas pizzas. Então eu cobri toda essa massa aqui com plástico filme e eu vou levar ela por 36 horas na geladeira. Tá? Um cheque de um dia e meio pra ela maturar. E daí eu mostro esse resultado pra vocês. Aqui a minha massa ficou por 36 horas na geladeira. E olha como ela está. Pode observar que ela não cresceu, ela não fermentou. Ela apenas maturou porque estava numa temperatura baixa. Então eu consigo fazer com que essa massa agora esteja muito mais leve. Agora sim eu quero que a minha massa fermente. Então dessa forma aqui eu vou deixar em temperatura ambiente pra ela dobrar de tamanho, pra ela fermentar. Esse processo, se eu tiver uma temperatura em torno de 18, 19 graus aqui, vai demorar cerca de 8 horas. Então vai depender da região onde você está. O importante é, ela pode dobrar de tamanho, tá? Ela tem que crescer, mas ela ainda tem que ter estrutura pra aguentar. Ir ao forno, a montagem. Você não pode deixar ela passar do tempo de fermentação. Mais uma vez eu falo, é muito visual, tá? Eu tirei aqui, essa massa, 10 horas da manhã. Porque eu pretendo começar a assar essas pizzas 6 horas da tarde. Então eu estou calculando aqui umas 8 horas. Lembrando que esse processo pode acontecer antes. E olha como as nossas massas cresceram. Elas mais que dobraram de volume. Na verdade, pessoal, eu tive um contratempo, eu precisei sair. E essa massa passou um pouquinho do tempo de fermentação. O que não pode acontecer. Eu ainda consigo fazer pizza, ela ainda tem uma certa estrutura. Sim, porque a minha farinha é boa. Mas o ideal é que ela tivesse crescido aqui um pouquinho menos. Vocês vão sentir isso ao pegar na massa. Então agora vamos abrir uma massa pra vocês verem a textura. Olha, eu vou tirar aqui o plástico filme. Pode observar que não gruda. Mas o legal era até naqueles potinhos com tampa. Porque daí não teria contato aqui direto com o plástico. Eu tenho aqui semolina. Tem pizzaiolo que abre no trigo. Outros abrem no fubá, tá? Então dá certo. É claro que a semolina aqui, ela tem uma granulometria mais favorável. Pra quem não sabe, gente. A sêmola, a semolina, são as farinhas do grano duro. Nós temos dois tipos de trigo. O tenho e o duro. O tenho é o que utilizamos pra fazer as farinhas brancas que utilizamos pra fazer a pizza. E o duro fazemos a sêmola e a semolina, que ela tem uma outra granulometria. Então eu abro aqui a minha massa, ó, na sêmola. E depois eu trago pra bancada. Pode colocar sem medo. E se você não tiver acesso à sêmola, tem muita gente que abre no fubá. É claro que fica uma outra textura mais grosseira, mas dá certo da mesma forma. Então vai abrindo, olha, com cuidado e levando o ar pras bordas. Com cuidado pra não deixar o centro muito fino. Pode virar essa massa de lado, abrir do outro lado. Depois, olha, eu tiro esse excesso de farinha da bancada. E agora eu vou meio que bater essa massa, ó, pra retirar o excesso de farinha. Esse processo é bem importante. Limpo mais uma vez a bancada e vou esticar a minha massa. De forma profissional, pessoal, eu iria montar essa pizza aqui na bancada agora. Depois eu viria com aquela pá de metal por baixo. Só eguiria um pouquinho a pontinha aqui da minha massa. Enfio a pá e já pego a pizza pronta. É a forma mais fácil. E você já leva no forno profissional a pizza com a massa crua já montada. Aqui, como vamos assar ela de forma doméstica, então eu vou ensinar de forma diferente pra conseguir um melhor resultado. Dessa forma, a gente consegue uma crocância, um salto maior e consegue manter a textura do recheio. Então eu já vou colocar a minha massa aqui sobre a pá de madeira. E vou colocar molho de tomate sobre essa base. Esse molho que eu estou utilizando é uma polpa italiana de tomates que a gente já compra assim. A maioria das pizzarias usam isso pela facilidade e até mesmo pelo sabor. Então, pra quem não tem acesso a essas polpas, gente, no mercado vende as latas de tomate pelado. Você pode dar uma mixada, uma processada e deixar eles com mais ou menos textura da maneira que você preferir. Um quilo dessa polpa, eu coloquei 2% de sal, 20 gramas, e 2% de azeite, também 20 gramas de azeite. Pra dar um sabor a mais nessa polpa de tomate. E agora vamos levar pra pré-assar essa base. Pessoal, pra uma boa pizza, é fundamental um bom forno. É claro que os fornos profissionais custam muito caro. Então, pra assarmos uma pizza de forma doméstica, tem alguns truquezinhos bacana. O que a gente precisa? A gente precisa do máximo de calor, a temperatura mais alta possível. Tanto de teto, quanto na base dessa pizza. Nas minhas pesquisas, eu descobri um site chamado Na Chapa, que vendem essas chapas de aço. Essa minha aqui, ela tem 6 milímetros. Ela é muito pesada, ela é de aço mesmo. O que eu faço? Eu comprei essa chapa, eu coloco ela dentro do meu forno. E eu deixo ela aquecer por cerca de 1 hora lá dentro do forno. Pra ela ficar muito quente. Assim, eu consigo uma temperatura muito mais alta. Se você tiver um forno elétrico, sempre coloque o mais próximo da resistência de cima, ligada e também a de baixo. E na potência máxima. Assim, conseguimos chegar de forma mais perto a um forno profissional. Vamos levar a pizza na chapa. Olha, a minha já está bem quente. Eu venho aqui e deixo a pizza sobre ela. Olha como já deu um bom salto a minha borda. Gente, é claro que na aparência não fica como um forno a lenha ou um forno profissional. Mas em termos de sabor e textura, fica perfeita, melhor que uma pizza comprada. E agora sim, vamos rechear a nossa pizza. Eu vou fazer ela bem básica aqui, porque o objetivo é a gente ver essa massa. Eu vou colocar aqui alguns cubos de mussarela normal. A gente cota a mussarela em cubos grandes assim, pra que dê tempo da minha massa assar, sem queimar o meu recheio. Dessa forma, essa mussarela vai demorar mais tempo pra derreter. E quando eu tiro a minha pizza do forno, ela ainda está super suculenta. Aqui eu estou colocando bastante mussarela, porque nós brasileiros amamos. Na verdade, lá fora vai uma quantidade bem menor de recheio. Agora vamos voltar com ela ao forno, pra derreter a nossa mussarela. Olha como o recheio ainda está super cremoso. Eu vou colocar algumas folhinhas de manjericão. Gente, o cheirinho, o aroma, está indiscutivelmente delicioso. Bora cortar essa delícia. Olha a crocância. Olha isso, a massa super fininha. Olha os alvéolos na ponta, a textura dessa massa. Ela fica super assadinha. Em fornos profissionais, você vai assar a pizza em no máximo 2 minutos. Tá? Em 1, 2 minutinhos. Aqui eu utilizei 2 minutos pra base e mais 2 pro recheio. Mas vai depender do seu forno. E agora é só provar essa delícia. Olha a crocância da bordinha. Olha a textura. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.